Aqui com o JN23 e a gente sempre traz notícias relacionadas à área da saúde, preocupação da Covid sempre é algo recorrente. Aqui em Franca, o novo serviço vai voltar a ser oferecido, que é a telemedicina. O Salso Kinder tem todos os detalhes aqui na tela da TV que mostra você, pois não conta pra gente, Kinder. Mais uma vez, boa noite pra você. Boa noite, Samuel Sintra, você e a toda a nossa audiência. É isso aí. Será feita a disponibilização do serviço de telemedicina para os pacientes que apresentarem casos leves da Covid-19. A medida visa garantir ainda mais a otimização dos atendimentos e possibilidade de tratamento para pacientes sem a necessidade de se deslocarem às unidades de saúde da rede pública. O serviço terá início na próxima segunda-feira, dia 16. Além de facilitar a vida dos pacientes, a telemedicina é uma medida da Secretaria de Saúde para monitorar os casos de Covid-19, que tem aumentado nas últimas semanas. O boletim epidemiológico divulgado na semana passada pela Secretaria de Saúde indicou que no período de 31 de dezembro do final do ano, de 2022, a 6 de janeiro, Franca registrou 579 novos casos, chegando a 91.140 pessoas infectadas pela doença desde o início da pandemia e 7 novos óbitos, atingindo a marca de 1.235 mortes. A taxa de mentalidade da Covid-19 no município é de 1,36%. A média móvel atual, ainda segundo o boletim, foi de 689, ou seja, uma variação maior de 57,4%. Samuel Sintra. Pois é, a preocupação continua e as medidas também têm que ser tomadas. Então, a telemedicina volta a partir de segunda-feira. Inclusive, o prefeito Alexandre Ferreira comentou sobre isso. Para aqueles pacientes que têm sintomas leves de Covid, você pode optar pelo atendimento de telemedicina. Isso mesmo. A partir da segunda-feira que vem agora, nesses casos, casos leves de Covid, você pode, através do WhatsApp, 371-9592. 371-9592, você digita a opção telemedicina e os nossos colegas servidores te atendem. Ou então, pelo site da prefeitura, tem lá telemedicina, casos leves de Covid. Você clica, ele já te redireciona para esse WhatsApp que a gente acabou de falar agora. Lá, os nossos colegas servidores da saúde vão providenciar o acesso ao seu prontuário eletrônico, para o médico entender o que você tem, através do seu prontuário. E lá também, a partir daí, o médico começa a conversar com você através de uma videochamada. Isso mesmo. Ele vai fazer uma consulta com você, você na sua casa, no conforto da sua casa, na segurança da sua casa e ele aqui no consultório. E o mais importante, sabe o que é? Como são os sintomas leves de Covid, ele pode conversar com você, pode orientar, pode pedir exame, pode fazer uma receita médica e mandar tudo pelo seu WhatsApp. E você leva aonde você vai pegar o medicamento, aonde você vai fazer o exame, sem problema nenhum, sem sair da sua casa para ter o atendimento médico.